Oi gente, tudo bem? Então, semana passada nós conversamos sobre a importância de ir ao dentista e eu pedi que algumas pessoas mandassem para mim as dúvidas que elas gostariam ou algum assunto da odontologia que elas gostariam que eu comentasse com vocês. E foi muito legal a interação, a gente recebeu vários temas e eu escolhi um tema de uma paciente super querida, ela pediu para eu falar sobre higiene oral, porque ela falou que depois que começou a vir no consultório ela melhorou muito a higiene oral e ela gostaria que eu partilhasse isso com outras pessoas. Então vamos lá, como eu posso melhorar minha higiene oral? Em primeiro lugar, a gente tem que escolher uma escova de dente ideal. Como é que eu vou escolher uma escova de dente? Eu vou dar algumas dicas para vocês para que vocês tenham depois uma liberdade de escolha. Primeiro passo, a escova ela tem que ter uma cabeça pequena, sabe por quê? Porque essa região posterior, se a cabeça for muito grande, você não consegue alcançar os dentes bem posteriores, os dentes, a gente fala os segundos e os terceiros molares, mas são os dentes posteriores. E aí você não vai ter uma higiene, você não vai escovar essas regiões muito bem. E se você optar por uma escova da cabeça muito grande, não vai alcançar lá, ok? Então, primeiro ponto, uma escova com a cabeça pequena. Segundo ponto, em relação às cerdas. As cerdas, ela deve ter uma mesma altura. Vou dar um exemplo dessa aqui, ó. Entendeu? Então, ela tem a mesma altura. Aquelas escovas que têm cerdas maiores e menores, eu já testei. O que acontece? As cerdas maiores, elas penetram primeiro na gengiva e quando você vai forçar para você sentir as cerdas menores, você acaba traumatizando a sua gengiva. Então, o ideal é que as cerdas sejam do mesmo tamanho, da mesma altura. Outra coisa, escova de dente com muitas cerdas, você não vai conseguir limpar adequadamente a sua escova. Vai ficar resta de pasta de dente e resta de comida. Então, a escova de dente, ela tem que ser muito bem limpa, porque senão vai funcionar como a cultura de bactérias e fungos, certo? Um outro ponto é a escova às cerdas. Essas cerdas devem ser macias, duras ou super macias. Então, existem... A gente tem que ter cuidado com o modismo, né? Porque tem umas escovas com design bacana e a gente não deve escolher a nossa escova pelo design, porque o objetivo principal é promover saúde, certo? Então, o que eu tenho observado, assim, o que eu indico para os meus pacientes, eu sou periodontista, é que nós devemos utilizar as escovas macias, porque elas não vão traumatizar a sua gengiva e nem o esmalte do seu dente. Escovas ultra macias, ultra soft, ultra soft em português significa ultra macia. Ela não remove o biofilme adequadamente e você precisa remover o biofilme adequadamente, senão a sua gengiva vai inflamar e... Enfim, eu participei de uma banca na UNB de TCC dos alunos em que a pesquisa foi justamente essa. Comparar escova macias e ultra macias na remoção do biofilme. O resultado não foi nenhuma surpresa para mim. Realmente, as escovas macias foram superiores e removeu o biofilme. Então, escolham uma escova macia para escovar adequadamente os dentes. Ah, você pode escolher uma escova com design bacana? Pode! Mas, atentem para essas dicas que eu dei para vocês. A altura das cerdas, o número de cerdas para vocês conseguirem higienizar adequadamente e o tamanho da cabeça da escova. Ok? Ah, e o que mais que eu preciso? Eu vou usar um fio dental ou uma fita dental? Qual que é melhor? Tanto faz. Vocês podem usar tanto fita quanto fio. Os dois são eficientes em remover o biofilme na superfície interproximal. Escolham o que vocês preferirem. Ah, e os cremes dentais? Os cremes dentais, eles são coadjuvantes na higiene oral. O mais importante é a escova e o fio dental, porque a limpeza, ela é mecânica. Então, aí eu até fiz hoje no... Eu até fiz hoje no History, perguntando uma enquete, né? Se as pessoas costumam ver as substâncias do creme dental que usam. E realmente, não foi nenhuma surpresa, a maioria não observa. E seria importante nós observarmos. Por quê? Porque existem substâncias que às vezes podem ser prejudicial para a nossa saúde, a saúde bucal. Como, por exemplo, o laurilsulfato. O laurilsulfato, ele reduz a saliva, acaba promovendo a redução da saliva. E a saliva, ela é muito importante para... Ela tem imunoglobulinas, ela tem enzimas antibacterianas que vão prevenir a cara e a doença periodontal. Então, você reduzindo, você vai estar reduzindo uma proteção. Além de servir, né? Para lubrificar a cavidade oral e evitar a litose. Outra questão que a gente tem no... Então, vocês, assim, não evitem o creme dental com laurilsulfato. Outra questão também... Ah, e também o laurilsulfato, ele... Ele... Quem tem problema de hábitas, vocês vão observar que ao usar esses creme dentais com laurilsulfato, essas hábitas vão ser mais recorrentes. Um outro ponto também é o triclosan. O triclosan é uma substância anti-inflamatória presente em alguns cremes dentais. Por exemplo, os cremes dentais da Colgate. E esse... O triclosan, ele também, ele faz parte de produtos dermatológicos no tratamento de acne. Só que, em alguns pacientes, o triclosan, ele promove alergia. E isso pode causar um desconforto na gengiva e descamação da mucosa oral. E quando isso acontecer, deve ser substituído esse creme dental por um outro. Ok? Ah, e as pastas clareadoras, elas realmente clareiam o dente? Me perguntam muito sobre isso. O que eu vou falar para vocês? Não. O creme dental, ele não vai clarear os seus dentes. Essa sensação que vocês têm de que os dentes ficam mais brancos é porque ele promove a remoção dos pigmentos extrínsecos. Então, aquele biofilme que fica, que você não consegue remover adequadamente, que é pigmentado por café e outras substâncias, como ele é um creme dental abrasivo, ele vai promover a remoção desses pigmentos. Só que nós devemos ter cuidado também, principalmente quem tem sensibilidade ao dentinário, e porque, como ele é abrasivo, ele vai remover mais estrutura, porque a dentina, ao contrário do esmalte, ela é menos resistente à agressão mecânica. Então, você usando esse creme dental, você vai remover mais estrutura ali da dentina e vai ficar sentindo dor. Então, assim, a cor, quem dá é a dentina, não é o esmalte. E o creme dental, ele não consegue atingir a dentina. Ele vai limpar o esmalte. Então, esse negócio, que as passas de dente vão clarear os seus... Você vai ter um tecido que reveste a mucosa oral. E você vai bloquear o esmalte. E você vai ter um tecido que vai se acalmar. E você vai se acalmar. E você vai ter um tecido que reveste a mucosa oral. Você não deve utilizá-lo Você deve utilizá-lo Também não evitem usar o que tem nauriculfato E assim, a minha dica é usar por um tempo determinado E quando prescrito por um dentista Porque se você utilizá-lo de forma constante Isso vai promover, alterar a sua flora microbiana Você pode desenvolver micro-organismos mais resistentes E prejudiciais à sua saúde oral Então, usem com supervisão de um dentista E por um determinado período Não utilize de forma contínua Ok? E os palitos, os palitos de dente Eu devo usar para a normação E aí por último, as moldes de dente Isso vai dar separadamente para não Eles são muito bons E fora também, as palitos de dente A nossa luta natural E nesse presente Pilo pessoal A gente vai fazer o nosso Bake Porque o nosso espaço é muito bem Dereço bruto lá O da conversa Daqui a pouco Quando você pega na escova dessa forma, cuidado para não fazer muita força escovar seus dentes. Uma forma para quem faz muita força escovar os dentes e tem sensibilidade, pega na ponta, com as pontas dos dedos. Assim você não vai conseguir fazer muita força escovar os dentes. Uma outra dica é com relação à quantidade de creme dental. Você já se vai, só que você vê quanto mais está no nosso corpo de creme dental, o que é que ele dá atenção na mão. E você só vai ser, mas também vai ser, você vai ser sentado. E se vocês colocam no seu corpo de creme dental, o que ele vai adorar? Como você tinha no nosso corpo de creme dental, ele vai trabalhar com o meu corpo de creme dental. Outra coisa é sobre a língua. A língua deve ser higienizada ou com a própria escova ou com os raspadores linguais. E um dos fatores que mais promove a litose é você não escovar o terço posterior da língua. Ah, mas eu sinto ânsia, é muito ruim escovar, principalmente a parte de trás da língua. A dica que eu vou dar pra vocês, coloque a língua pra fora, bem pra fora, vá com a escova o máximo que vocês conseguirem posterior e limpe. Nada de ficar com língua saborosa. Certo? E, então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação à higiene oral, então vocês aprenderam como escolher uma escova de dente. Aprenderam que pode usar o fio fio por fita dental. Ah, uma coisa. Se vocês passarem o fio dental e esse fio dental saiu desfiado, algo de errado está acontecendo. Ou vocês estão com cárie, ou a restauração de vocês estão quebrada, ou infiltrando, ou devem procurar ver com o dentista o que está acontecendo. Porque o fio dental, ele não vai, ele não tem que sair desfiado. Então, vocês, usar o fio dental, escova de dente e o creme dental atento ao que vocês estão colocando na boca de vocês. Porque a gente não presta atenção, mas a gente escova no mínimo três vezes por dia. Se vocês forem multiplicar isso ao ano, quantas vezes essa substância entra em contato na sua cavidade oral? Então, o que vocês estão colocando na boca? É importante. E os agentes químicos, que são os enxaguatórios, também não é o mais importante. Prestem atenção ao selecionar e com a ajuda de um dentista. Não fica utilizando, ah, porque dá um hálito legal. Não, se você escovar bem os dentes, você vai ficar com um hálito refrescante e gostoso. Ah, e o creme dental também, ele tem flu, flu ajuda, previne você de cárie e, né, você vai ficar protegido. Então, essa é a minha dica. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto da odontologia, me mandem. Eu terei o maior prazer em responder. E toda segunda, às 5 horas da tarde, eu espero vocês para um novo assunto. Certo? Até a próxima!